Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Quem tem a Sagrada Escritura, Ezequiel 37. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu sabes. Disse-me Ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito. E vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes. E se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, Profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, diz-lhes, Assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes ossos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé. Um exército sobre modo numeroso. Então me disse, Filho do Homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, Os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, Profetiza e diz-lhes, Assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém, vós, o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus a palavra do Senhor vem até nós. E o que é pregar a palavra do Senhor? O que é ouvir a palavra? É a Sagrada Escritura quando pregamos, quando proclamamos, se torna a palavra. E qual é a missão de um pregador nesta hora? fazer com que esta palavra possa penetrar no coração das pessoas. E esta palavra frutificar no coração das pessoas. Que palavra nós ouvimos? Este texto tem dois mil e seiscentos anos. O que está acontecendo aqui? Este povo de Israel, um povo pequeno, à sombra de um império, escravizado, tinha promessas. Este povo se considerava filho de pais como Abraão, Isaac e Jacó, que tinham promessas. o que aconteceu? Este povo tinha reis. Este povo tinha tudo em sua mão. O que aconteceu? Este povo pecou. Este povo caiu. E nós estamos aqui para quê? Para condená-los. Nós somos a mesma coisa. Nós somos tão pecadores quanto. E aí, este povo é levado para o exílio. Pelo menos, a elite é levada. E o profeta que nós hoje ouvimos é levado junto com este povo. E lá, o que aconteceu? O templo, o único lugar onde podia se adorar a Deus, está destruído. A terra prometida a Abraão, acabou. Essa terra agora é do Império Babilônico e é somente dele. O que aconteceu? As promessas de Deus acabaram. Nós, como povo, estamos sendo exterminados. e diante de tudo isso, o que esse povo diz? Acabou. Nossa esperança terminou. Quando nós, como seres humanos, falamos, não tem mais esperança, quer dizer o quê? não há nada mais a esperar. Tudo terminou. E é isso que esse povo sentia. E esse profeta vem para falar, porque profeta é esse. Profeta não é como no tempo de Jeremias, que é um pouquinho antes disso, que fica falando só coisa boa. não, tudo está em paz, olha o templo do Senhor, olha que bonito toda essa estrutura. E Jeremias vai falar, está vendo? Fala templo do Senhor, fala, vai cair. Tudo vai ser exterminado. E o que fizeram com Jeremias? Mandaram ele perdendo uma cisterna, calar sua boca que é melhor para você. E ele estava certo. E ele estava certo. Deus podia ter feito, bem feito, vocês estão aí, bem feito, mas Deus é Deus, e Deus não faz isso. O que ele faz? Vocês estão sofrendo, estão pagando pelo pecado de vocês, sim, mas o que vai ser feito agora? Vamos recomeçar. vocês estão mortos, vocês estão como no quarto escuro, ou na tumba escura, e eu vou ressuscitar vocês. Essa visão de ossos que vão se reconstruindo. Olha a visão do profeta Ezequiel. Por que esses ossos tinham que estar num vale? Por que esses ossos deveriam estar num vale? O que acontecia nos vales? As guerras aconteciam nos vales. As grandes vitórias aconteciam nos vales, como as grandes derrotas também. O vale é o lugar do exército vencer. E é por isso que usa essa palavra exército aqui também. Como esse povo estava? Um exército morto num vale. Esse povo estava derrotado e vencido e vendido. Era um bando de derrotados. Como nós muitas vezes na vida não sentimos. Esse vale de ossos, ossos, mas não são quaisquer ossos. Esse profeta que a irmã proclamou na oração Elias, ele ressuscitou um jovem e séculos antes de Ezequiel. Então ressurreição de um morto não era algo assim tão estranho no contexto de Israel. Porém, por isso que o profeta frisa, não são quaisquer ossos, são ossos secos, ossos ressequidos, não tem mais vida, não tem mais alma, não tem mais espírito. A morte triunfou, a morte venceu, acabou. então este profeta mostra esse povo como que derrotado. E o que ele faz? A ordem do Senhor é profetizar, profetizar é proclamar a palavra, pela palavra e pelo espírito, vindo dos quatro cantos da terra, quer dizer o que? haverá neste momento uma recriação. Aquilo que aconteceu em Gênesis, quando Deus sopra num boneco de barro e faz surgir Adam, aqui faz ressurgir os novos homens e mulheres, novos seres humanos, começar tudo novamente. Essa palavra e espírito vem dar a esses ossos secos, ossos sem alma, ossos sem vida, voltar à vida novamente. e nós? Nós queremos também esperança, sim ou não? E aí vamos pegar o Papa Francisco, esperança é otimismo? Será que esperança é o que? Ah não, vai dar tudo certo, está tudo desmoronando, caindo, o exército vindo, não, vai dar certo, que nem os falsos profetas de Jeremias, isso é esperança? não, o que é esperança? o que é esperança? a pessoa está imersa no pecado, está perdendo a vida, está numa situação de vício, de tristeza, de dor, não vai dar tudo certo, por isso que o Papa Francisco vai dizer, esperança não é otimismo, esperança é uma virtude cristã, e esperança é olhar para a frente, não só daqui dois segundos, não daqui dois minutos, nem dois dias, nem três dias, mas esperança ter olhar no futuro, a partir de agora, mas saber que Deus vai realizar a sua obra, porém, eu não posso falar para o Senhor, que obra ele vai fazer, quando o profeta Ezequiel proclama essa palavra, quando que esse povo é ressuscitado, quanto tempo vai demorar, um ano, dois anos, não, cinquenta anos, mas para Deus, o importante é que o exílio fez surgir um povo novo, o exílio fez surgir vida nova, e aí nós queremos lembrar de São Paulo na segunda Coríntios capítulo 4 versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, somos, é o contexto quando ele fala, somos vaso de barro, olha o que a palavra diz, porque nós que vivemos, que estamos em Cristo, somos sempre, guardem isso, somos sempre entregues à morte, para que a vida de Jesus possa surgir em nós, sempre, não é no dia da nossa morte não, é hoje, é amanhã, é depois da manhã, somos sempre entregues à morte, então o cristão tem que ser pessimista, é isso? sim ou não? Nossa, acho que vocês querem, então vamos ser pessimistas mesmo, está tudo perdido, vai morrer tudo, morto, morramos hoje, é isso? Qual é o equilíbrio? Qual é o centro? O que a palavra, a palavra de Deus é balança, já, a palavra de Deus é equilíbrio, qual é o equilíbrio que o Senhor quer nos dar? Ou aprendemos a administrar a morte em nossa vida, as mortes da nossa vida, as crises da nossa vida, ou aprendemos a lidar com isto, ou nós vamos precisar de anestésicos para poder tentar viver uma vida de zumbis, de mortos vivos. Então, qual é o caminho? O caminho é assumir que todos os dias somos entregues à morte, e quando somos entregues à morte, aprender a entregar tudo a Deus, e deixar que a vida de Jesus vá nascendo em nós, agora, não é qualquer vida, é a vida dele, aí nós vamos falar como Gálatas 2.20, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, mas para que Cristo vive em mim, na mesma passagem, São Paulo diz, eu tenho que estar concrucificado com Cristo, por isso que o Papa Bento 16 vai vai falar, sofrimento não é antítese de alegria, o cristão tem que encontrar felicidade, alegria, dentro do sofrimento, quanto mais assumimos os processos de morte na nossa vida, mais a vida de Jesus brota em nós, tem uma psiquiatra chamada Elisabeth Clube-Ross, que é dada a década de 60, ela falava das fases da morte, e nós vamos pegar o que ela diz, para administrar essa morte em nós, quando nós vamos morrer, aí literalmente, ou quando nós passamos por processo de luto, nós temos fases que passamos disto, quando recebemos a notícia, ou quando nós encontramos uma notícia de morte, repito, notícia de morte não é somente o luto, morreu alguém na sua família, morreu alguém na sua vida, notícia de morte é por exemplo, o chefe te chama lá, o gerente está te chamando lá, você já vai subindo já com o coração na mão, e aí vem aquele discurso, nós agradecemos toda dedicação que você já sabe que vai vir, você já sabe que vem, demissão, é uma morte na sua vida? É, é uma morte na sua vida, como é uma morte na sua vida, você sabe, olha, teu filho está usando droga, aí o mundo parece que desmorona, imediatamente qual é a primeira reação que vem no nosso coração? Uma raiva imensa, um ódio imenso, que a gente fala, isso não pode ser verdade, isso não pode ser mentira um negócio desse, eu dei minha vida para essa empresa, como que pode fazer isso comigo? Porque não é fulano, porque não tem que ser eu, vem uma raiva dentro de nós, nós encontramos essa raiva, essa negação, melhor dizendo, primeira negação, isso não está acontecendo, quando Davi recebe a notícia de que Absalão seu filho morreu, ele vai recebendo mensageiros, e ele vai não, não, aquele lá vem trazendo uma notícia boa, e no coração no mínimo está, não está acontecendo isso, mas a hora que aconteça com os teus inimigos, aquilo que aconteceu com o teu filho, acabou, e aí ele já sabe o que aconteceu, e ele começa, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, eu não aceito isso que está acontecendo, eu não quero isso que está acontecendo, então, a Sagrada Escritura nos vem trazer realidades que nós vivemos, e quantas vezes nós falamos, eu não aceito isso na minha vida, aí, lembrando de uma grande amiga nossa, de nós salvistas, que perdeu uma filha de 28 anos, e que ela, obviamente, recebendo uma notícia dessa, ela começou a fazer exatamente isto daqui, aí as pessoas me viram para ela e falam assim, não, não pensa assim, vai viajar, vai encontrar sua vida, para uma mãe que perdeu uma filha, esse é o mundo que nós vivemos, o mundo da fuga, vamos fingir que o sofrimento não existe, vamos fingir que nada está acontecendo, não, 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 acontecendo, não, não, está acontecendo sim, está acontecendo sim, e está doendo muito, essas pessoas hoje falam, não, olha essa cara sua, para com essa cara, porque ele não chegou para Jesus em João 11, e fala, para de chorar, tu é filho de Deus, quem fez isso foi satanás na tentação dele, e nós muitas vezes queremos que nós não podemos sentir tristeza e dor porque isso não faz parte, ficar na tristeza e na dor para sempre não, mas a tristeza faz parte da vida, e a negação faz parte da vida, nós somos humanos, nós não temos o direito de fingir que não somos humanos, quando nós colocamos dor e fingimos que não a temos, ela vai para outro lado, ela vai para outros lugares, aí vem depressão e companhia, nós temos que deixar e aprender que Deus vai mexer nas nossas feridas, vai doer, mas é para o bem, então primeiro nós negamos e depois vem a raiva, a raiva, porque fizeram isso comigo, porque isso tinha que acontecer comigo, Jeremias, é esse profeta que eu falei, ele estava cansado, sabe, estava cansado, tem tanto profeta falando tanta coisa bonita, eu tenho que falar o que? Desgraça, 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 chega para Deus e fala, seduzisse-me Senhor e me deixei seduzir, tu te tornaste mais forte do que eu, tu me dominaste, em Jeremias 20, 14, vai dizer, maldito o dia em que eu nasci, as pessoas às vezes acham bonito e se seduziste-se, mas a palavra é essa, tu me enganaste, tu mentiste para mim, olha a vida que eu estou levando, ao mesmo tempo ele vai falar a palavra de Deus está em mim, um fogo que me devora e etc mas como Jó também ou nós expressamos nossa raiva e aprendemos a expressar a nossa dor para Deus e não ser um hipócrita na oração fingir louva nós louvamos e somos do louvor de Deus com certeza mas o louvor de Deus como a gente sempre fala brota do marrom brota da terra então é dessa terra que nós somos Adam Adam Adamá é desta terra que nós somos que brota o louvor portanto meus irmãos e minhas irmãs não seja fingido perante Deus respeito sempre sempre mas expressemos para Deus aquilo que estamos sentindo como Santa Teresa de Jesus saindo da carroça já idosa cai se enlameia e para a Teresa se sujar era um problema porque ela gostava muito de coisas limpas e ela vira para Deus para Jesus olha o que fizesses comigo e no coração ela escuta é assim que eu trato meus amigos e ela não perde tempo por isso que tu tens tão poucos e é assim a nossa vida a nossa relação com Deus tem que ser verdadeira então primeiro nós negamos isso não está acontecendo vem uma raiva e depois vem a barganha a barganha é vamos buscar fazer um acordo eu vou mudar eu vou eu vou fazer o que você quiser tá mas não me manda embora agora eu lavo o banheiro não tem problema mas não me manda embora agora então nós usamos a barganha isso acontece em morte outro tipo de morte morte de relacionamento então vem a raiva acontece aquela briga imensa bate telefone na cara aquela coisa toda e depois vai vamos começar de novo eu faço isso eu faço aquilo eu faço isso eu faço aquilo pra não morrer esse relacionamento isso tem na bíblia tem o salmista salmo 88 versículo 11 realiza as maravilhas pelos mortos as sombras se levantam pra te louvar falam do teu amor nas sepulturas da tua fidelidade no lugar da perdição o que o salmista tá falando ó eu tô aqui te louvando tá se me matares na sepultura porque a concepção da época não te louva então me deixa vivo que eu te louvo vamos barganhar aqui vamos aí surge promessa surge mil coisas e isto é humano mais uma vez isto é humano então nós negamos nós sentimos raiva nós barganhamos e aí vem tentou tudo já tentou tudo então quem sabe vendo minha raiva a pessoa muda quem sabe barganhando aceita mas não deu certo também e aí vem o que vem a depressão vem aquela hora que a gente sente a morte e aí a consciência de que a perda é inevitável nunca mais as coisas ficarão bem é o que nós ouvimos exatamente na palavra de Ezequiel nossa esperança morreu pereceu acabou não tem mais o que esperar nós terminamos a nossa vida ou de trabalho ou de relacionamento ou seja lá do que for isso tem também na Sagrada Escritura no Salmo 31 versículo 9 compadece de mim Senhor porque me sinto atribulado de tristeza os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo olha consumia que nem se fosse comer né gente o salmista está dizendo o que meus olhos estão sendo devorados pela tristeza meu corpo está sendo devorado eu estou sumindo eu estou desaparecendo e em provérbio 17 22 coração alegre é bom remédio mas o espírito abatido faz secar os ossos o espírito abatido faz secar os ossos é o reflexo do que nós ouvimos no profeta e a tristeza ela faz parte dessa vida só que essa psiquiatra ela não para na depressão esse não é são cinco estágios nós falamos quatro então nós negamos sentimos raiva nós parganhamos e depois que nada deu certo a gente entra nessa tristeza profunda mas não para aí o duro é quando a pessoa para aí e aí aqueles processos de destruição interior que vão infelizmente muito muito longe quando nós usamos aquilo que ouvimos de São Paulo assumimos a própria morte nós não paramos na depressão porque nós cremos que Deus intervém na nossa vida e aí o último processo é a aceitação posso superar isso a pessoa aceita a perda com paz então a nossa vida é um itinerário de mortes né para que a vida de Jesus brote até o dia da nossa última morte quando nós morreremos mesmo e aí essas fases vão aparecer é óbvio quando a gente fala da aceitação a primeira figura que vem na nossa mente é o exemplo maior de lidar com isso que é um livro inteiro da sagrada escritura que é o livro de Jó vocês sabem muito bem Jó foi perdendo de fora para dentro ele foi perdendo bens depois ele perde filhos depois ele perde a própria saúde então de fora para dentro as perdas vem vindo para Jó e aí é o exemplo maior de aceitação que nós conhecemos Jó 1 21 no eu saí do ventre de minha mãe e no voltarei o senhor deu o senhor o tomou bendito seja o nome do senhor quando na aceitação vira para o louvor aí nós chegamos em Deus então Jó diante da perda o senhor deu o senhor tirou bendito seja o nome do senhor bendita seja a sua santa vontade é o que Jesus vai dizer no dia de semana afasta de mim esse cálice porém seja feita a vossa vontade e é o que nós examos todos os dias no pai nosso mas ele continua sendo provado e a mulher ao contemplar a sua figura totalmente em ferida uma ferida só era seu corpo todo raspando contê-lhe as suas feridas a mulher fala então a mulher disse ainda conserva a integridade porque olha a tentação que ele é colocado amaldiçoa a Deus e morre o autor sagrado coloca a louva mas o certo é a maldição porque ele não queria nem falar um negócio desse senhora e é a mulher dele falando isso para ele olha o teu estado uma pessoa aí que pecou a vida inteira porque você não se entrega de uma vez e acabou ainda a gente tem que aguentar esse tipo de gente na vida então você está lá no fim do túnel não enxerga nem a luzinha e a pessoa fala porque você morre de uma vez e pronto então a gente tem esse tipo de pessoa boa boa na nossa vida fora aquele que festeja a nossa própria morte aí já é outro departamento mas ele lhe respondeu falas como uma qualquer louca doida insensata temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios essa conformação gente reparem não é como a depressão Jó se refere a Deus e isso o que faz com a vida da pessoa faz com que a pessoa se abra para a misericórdia o inimigo não quer isso o que o inimigo quer o inimigo quer como em Gênesis 3 que você culpe a Deus o inimigo quer como em Gênesis 3 colocar a desconfiança no seu coração então aconteça o que acontecer a nossa referência é a vontade de Deus como diz uma santa vontade de Deus meu paraíso aí nós vamos uma hora enxergar essa luz no fim do outono isso é esperança isso é os nossos ossos secaram nossa esperança mas ouvir de Deus o que eu vou abrir as vossas sepulturas catecismo na igreja católica fala o que a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna é deixar a vida eterna brilhar já já aqui nesta vida hebreus 6 vai dizer o que a esperança é uma âncora o que que a âncora faz a âncora é jogada no mar para segurar o navio e hebreus vai dizer onde Jesus como precursor entrou por nós tendo tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque então nós jogamos a âncora mas o marinheiro que joga a âncora ele não vê onde a âncora está mas o que que a âncora faz com o navio ela segura o navio a esperança funciona da mesma forma na nossa vida nós jogamos a nossa âncora lá na eternidade nós jogamos a nossa âncora lá onde Jesus está nós jogamos a nossa âncora lá onde pelo seu santo sacrifício ele nos abriu a porta as portas do paraíso é lá que nós jogamos a nossa âncora e ela e de lá que ela a esperança nos segura aqui na nossa vida e na nossa história é ela que não permita que nós nos desesperemos percamos a capacidade de esperar em Deus é a esperança que nos segura como uma virtude teologal ela é totalmente referida e nos dada por Deus numa pequena história o amor é muito falado a caridade é extremamente propalada na sagrada escritura como a fé como a fé sem obras remortas como em Tiago etc existia uma historinha que falava assim as duas as três irmãs fé esperança e caridade a caridade e a fé são grandes irmãs fortes conhecidas grandes e elas é que levam a vida do cristão a frente e elas que desbravam a caridade nos faz realmente acolher tudo nesse amor de Deus e fazer o bem por amor a Deus a fé nos leva a entregar a nossa vida e a confiar totalmente mesmo na escuridão só que os problemas da vida de vez em quando fazem essas duas grandes irmãs fraquejarem e aí precisa pequenina esperança a irmãzinha menor quando as duas falam caridade e fé não aguento mais a esperança que fala vamos levanta vai em frente e ela consegue levantar elas duas essa é a nossa vida e nós queremos ter esperança sim ou não agora nós vamos entrar em São Paulo e aí pregação é isso né gente é a palavra de Deus que tem que nos dar o caminho pregador prega a palavra e não a si mesmo como vai dizer o Papa Paulo VI no Evangelho enunciando em São Paulo no capítulo 5 da carta aos romanos já no versículo 1 tendo sido pois justificados pela fé estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por quem tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não é só nós nos gloriamos também nas tribulações sabendo que a tribulação produz a perseverança a perseverança a virtude comprovada a virtude comprovada a esperança e a esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo espírito que nos foi dado esse é o itinerário para conseguir esperança então vamos guardar essa palavra no coração e de vez em quando fazer memória disso para a gente nos momentos de tumba nos momentos de túmulo nos momentos em que nos encontramos na tristeza possamos verdadeiramente recomeçar o que diz aqui vamos entender o itinerário de São Paulo tendo pois justificados pela fé estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo então é Deus que por Jesus Cristo nos justificados gente é tornar-nos justos é Deus o Pai por Jesus que nos torna justos e aí a nossa fé nele então não é a nossa capacidade que nos torna justos é a graça de Deus como é fé de 2 4 é por graça que vós sois salvos então é a graça de Deus e aí a fé como graça de Deus que nos torna justos esse acesso a esta graça é pela fé na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus a esperança da glória de Deus é que nos faz seguir em frente o filme A Cabana que é muitas vezes criticado mas há uma frase lá que é algo que deve ressoar no nosso ouvir o filho ali no caso quando fala com o pai que perde a sua filha ele simplesmente diz o seguinte você espera um futuro sem mim e esse futuro não existe às vezes nós esquecemos isto não existe um futuro sem Jesus não existe um futuro alternativo então isso deve fazer com que a nossa esperança ela possa realmente crescer mas São Paulo podia parar aí e pular para o versículo 5 e a esperança não decepciona mas não como que a gente atinge então essa esperança e o itinerário aqui é claro versículo 3 e não só e não só a esperança da glória de Deus nos faz ir em frente nós nos gloriamos também nas tribulações olha o que São Paulo diz nós nos gloriamos a nossa glória está nas tribulações tribulações um ato de prensar no grego aqui é tripsis então São Paulo fala a hora que vem aquela tribulação que a gente se sente esmagado arrebentado é aí que nós devíamos glorificar mas isso parece o que masoquismo o cristão tem que gostar de dor não é isso é aí que a gente não entende os santos quando vem as tribulações é aí que crescemos é aí que crescemos então a tribulação nós devemos nela nos gloriar encontrar a nossa própria glória porque aí a palavra no grego é exatamente a glória humana mas essa glória que nos leva a glória de Deus sabendo que essa esse esmagamento perde o emprego acaba um relacionamento vem uma decepção com uma pessoa na família ou você se desespere e joga a fé fora como infelizmente acontece ou você toma a vida na tua própria mão essa tribulação tem que fazer o que tem que fazer com que a perseverança aconteça então quando vem a tribulação ela faz com que o cristão encontre maneira de se colocar mais ainda em Deus e é uma frase que muitas vezes a gente ouve do povo se a gente rezando já está assim imagine se não rezasse se a gente confiando em Deus está assim se eu perdi a confiança aí acabou a minha vida então a tribulação deve fazer com que eu persevere e aí a pessoa pode imaginar o que não essa perseverança não adianta é a perseverança que vai fazer com que eu espere e veja a ação de Deus na minha vida Jó estava numa situação tão ruim que os amigos ficaram sete dias perto dele sete noites sem falar nada ele não podia se desesperar nessa hora mas ele permaneceu firme perseverante então a tribulação deve nos fazer fixar nos mais em Deus ainda ah mas não consigo peça graça para Deus disso peça que Deus te dê essa graça de perseverar o que hoje a gente vê fluidez não é então não deu certo a gente deleta não deu certo a gente exclui não deu certo a gente joga fora dá certo isso não 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 como numa reportagem essa semana da Espanha em que um estudioso fala que uma das raízes da quebra do matrimônio é a expectativa e o que ele queria dizer com isso a pessoa entra no matrimônio esperando que não vai haver sofrimento não vai haver problema na primeira contrariedade que vem ai o amor acabou tudo terminou da 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 a perseverança é algo não é teimosia perseverança hein nós não perseveramos em cima da nossa carne nós perseveramos esperando a glória de Deus não a nossa nós esperamos e perseveramos esperando a intervenção de Deus então a tribulação deve nos levar a perseverança e a perseverança deve nos levar a virtude comprovada ou em outra tradução deve nos levar a experiência quando nós perseveramos nós vamos ficando cada vez mais provados e isso nos fortalece para que aprendamos a lidar com a própria vida Deus não quer filhos e filhas mimados nós somos e adoramos o filho de Deus que fez carne que disse o que se alguém quer me seguir renuncia a si mesmo tome a sua cruz e me siga e o salmista vai dizer lavradores lavraram o meu dorso no dia que nós chegarmos no céu e esse é o melhor modo de falar com alguém é fazer o que você está sofrendo na vida o salmista vai dizer olha minhas costas olha as feridas e as cicatrizes que aqui estão eu também passei por coisas na vida mas ninguém tirou a minha fé e é isso que eu vou apresentar a Deus no dia da minha morte como vão dizer vários santos sem sofrimento não há mérito como vai dizer São Paulo se aqueles que correm no estádio se esforçam tanto para conseguir uma coroa que perece quanto mais nós por uma que não perece cuidado para não se encantar com o caminho e esquecer para onde você está indo então vamos de novo no itinerário nós queremos a glória a esperança da glória da glória de Deus vem as tribulações nós perseveramos essa perseverança vai nos como diz vai nos calejando vai nos dando a virtude comprovada e essa virtude comprovada vai nos dar o que a esperança aí aí nós conseguimos olhar além da nossa própria vida aí nós conseguimos olhar além daquilo que está acontecendo agora aí nós não ficamos moles por dentro como vai dizer Santa Teresa aí nós ficamos como ela falava para suas filhas eu quero que as minhas filhas sejam como soldados viris eu quero firmeza mas repito essa firmeza não vem de fora para dentro essa firmeza nos vem de dentro pela graça de Deus e essa esperança não decepciona esse esse verbo no grego ele quer dizer o seguinte a vergonha não vai tomar posse de mim a vergonha não vai encher totalmente a mim por quê? porque a esperança ela não vai nos decepcionar agora aqui é aquilo que muitos pregadores falam a gente prega mas a pessoa precisa tomar posse da vida e tomar posse é o quê? tomar posse é fazer com que isso faça parte a partir de agora da sua vida se você passa por esse itinerário de tribulação que te leva a esperança que te leva a perseverança e que te leva verdadeiramente a ser comprovado você vai ter esperança e aí tem que crer essa esperança não vai te envergonhar essa esperança não vai te levar para baixo o que é levar para baixo? é aquilo que Jesus ouviu na cruz você não é filho de Deus? desce daí agora quantas vezes nós na nossa vida nós não ouvimos isso desce daí agora ué você não vai lá na igreja você não é cristão olha o que que Deus fez na sua vida e aí qual a nossa resposta? Jesus desceu da cruz não agora eu vou provar para vocês Jesus desceu da cruz desceu ele foi obediente obediente até a morte e morte de cruz a nossa certeza como cristãos é que no final ele vai vencer e essa esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo espírito que nos foi dado esse derramado em nossos corações é o batismo viu e nós queremos verdadeiramente assumir isto nós queremos verdadeiramente assumir tomar posse dessa palavra e aí Romanos 8 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus também o espírito nos assiste em nossa fraqueza porque também não sabemos como pedir e que Deus ilumine os vossos olhos São Paulo vai dizer em Efésios 1 18 para saberes qual é a esperança que o seu chamado encerra que é a riqueza da sua glória da sua herança entre os santos vamos em pé agora vamos pedir que essa palavra agora possa verdadeiramente nos dar esperança nós queremos sair da sepultura onde estamos e saber que Ele é o Senhor que Ele que Deus ilumine os vossos corações os olhos dos vossos corações para saber diz qual é a esperança que seu chamado encerra olhos do coração o que é saber aquilo que nós discernimos e que as nossas decisões possam ser feitas na esperança da glória de Deus repita comigo Senhor eu quero que as minhas decisões sejam feitas na esperança da vossa glória sim Senhor eu quero a partir de hoje perseverar na tribulação para contemplar a vossa glória cantemos nós queremos dizer com essa canção a nossa oração que nós esperamos em Deus em toda e qualquer situação da nossa vida cante conosco espera no Senhor mesmo quando a vida pedir de ti mais do que podes dar e o cansaço já fizer e o cansaço já fizer teu passo vacilar espera no Senhor espera no Senhor mesmo se a solidão teu peito machucar mesmo se a solidão teu peito machucar e tiver vontade de ir embora e tiver vontade de ir embora e tudo abandonar espera no Senhor espera no Senhor ergue os teus braços ao Deus que te ama ao Deus que te ama ele tudo pode ele tudo pode transformar transformar seu amor te sustentará seu amor te sustentará espera nele espera nele e ele tudo fará tudo fará tudo fará tudo fará ah O ver alguém que amas longe do Senhor, Andrã. Espera no Senhor. Mesmo que suas promessas demorem a se cumprir. Mesmo que suas promessas não se cumprem. E a vontade dEle seja sacrifício para Ti. A vontade dEle seja sacrifício para Ti. Espera no Senhor, meu irmão e minha irmã. Espera no Senhor. Espera no teu Deus. Ele é a tua salvação. Ele é a tua liberação. Há um Deus. Há um Deus que te ama. Ele tudo pode. Ele tudo pode. Transformar. Transformar. Teu amor te sustentará. Teu amor te sustentará. Espera Ele. Espera Ele. E Ele tudo fará. E Ele tudo fará. Tudo fará. Agora você vai erguer os seus braços. O mais alto que você puder. É. E você vai pedir ao Senhor. O mais alto que você te ama. E Ele tudo pode. Ele tudo pode. Amar. E Ele tudo pode. Amar. E Ele tudo pode. E Ele tudo pode. Agora você vai repetir comigo Ao Deus que me ama, bem forte Ao Deus que me ama, que me ama Ele tudo pode transformar Seu amor me sustentará Porque é Ele que te sustenta, é Ele que me sustenta Espero nele E Ele tudo fará E Ele tudo fará Tudo fará E Ele é tudo E Ele tudo fará E Ele é o Deus da nossa vida Amém Aplausos ao Senhor Bendito seja Deus Amém Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Aplausos ao Senhor Aplausos ao Senhor Aplausos ao Senhor Aplausos ao Senhor